Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom que estamos mais uma vez conversando sobre a Palavra de Deus. Esta é uma conversa franca, didática, comunicativa e também espiritual, ou seja, nós estamos conversando sempre aqui no canal sobre assuntos que são importantes e que têm a ver com a nossa salvação. Além, é claro, de oferecer uma cultura geral muito boa para você. Então, eu espero que você esteja gostando dessa série especial Os Tesouros do MAB, do Museu de Arqueologia Bíblica da Unaspe. E hoje eu vou apresentar mais um tesouro para você, mais um artefato. Esse copo aqui. Eu confesso que eu tenho até uma historinha engraçada com relação a esse copo, esse caneco. Ele é do período bizantino, mas quando uma criança esteve aqui uma vez, ele olhou e falou assim, Mas escuta, como é que alguém pode beber qualquer coisa aqui? Vai vazar tudo, vai sair cheio pelos buracos. Eu achei engraçada a espontaneidade daquele menino e expliquei que, na verdade, isso aqui não é um copo, uma caneca para beber alguma coisa. Na verdade, isso aqui é um incensário. Você colocaria aqui dentro o incenso e esses buraquinhos aqui são justamente para que aquele copo brilhe de noite e dê um aroma agradável no ambiente, um incensário. Hoje o incensário pode ser uma coisa completamente poeril, uma coisa inútil. Nós pensamos até assim, o que nós vamos fazer com o incensário? Mas nos tempos antigos, isso aqui era um artigo de luxo. Tanto é que quando se fala das especiarias que vinham da Índia, muita gente pensa no cravo, na canela, nos tipos de temperos, mas entre especiarias entravam também alguns tipos de incensos, que eram raros e que eram muito ali usados. Tipos diferentes de perfume, por exemplo, o famoso nardo que a Maria Madalena usou para ungir os pés de Jesus, ele vinha da Índia e era muito raro e muito caro, porque ele não era da região, era importado. O alabastro vinha do Egito, o nardo vinha da Índia e do alto do Himalaia, que era onde eles cultivavam ali todos os elementos para ter o nardo. Então você vê que já havia na época um comércio que valorizava muito cheiros agradáveis, cheiros exóticos e também o incenso. Uma das vantagens do incenso é porque lembra que eles viviam em um ambiente onde havia muitas moscas e ninguém queria moscas perto de si, nenhum tipo de inseto. Então o incenso, além de espantar os insetos, ele também produzia um cheiro agradável no ambiente. Essa prática de uso dos incensos vinha desde a época em que os hebreus moravam em tendas, que eram nômades. Aliás, até hoje, grupos nômades como os beduínos do deserto, que mantêm práticas milenares na sua cultura, eles apreciam ter um incenso, algo agradável ali. E quem conhece também a cultura indiana, sabe, esse pessoal que mexe geralmente com yoga ou Hare Krishna, ele sempre tem incensos ali. Alguns até atribuem elementos medicinais ao incenso, que determinados tipos de cheiro podem tornar a casa mais agradável, mais sóbria, mais calma. Existe, de fato, em que pese o lado místico com o qual eu não concordo, existe, de fato, um estudo sério, científico, chamado aromaterapia. A aromaterapia é justamente aquela técnica de curar por cheiros que trazem realmente uma paz de espírito, uma certa coisa, um certo detalhe assim. Vários cheiros já foram testados aí, é um assunto interessante. Mas falando especificamente sobre os incensos, eu quero ler para você a passagem de Mateus capítulo 2, que fala da visita dos magos a Jesus. Olha o que a Bíblia diz que eles deram a Cristo. Marcos, Mateus capítulo 2, versículo 11. Ao entrarem na casa, os magos viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes. Ouro, incenso e mirra. A mirra também é para o cheiro. O incenso, justamente aqueles perfumes ali. E o ouro, é claro, era valiosíssimo. E tendo sido advertido em sonho para voltarem a Jerusalém, retornaram à sua terra por outro caminho. Então você vê que o incenso fazia parte até ali do presente que deram a Jesus. E havia um elemento monárquico aqui, porque os reis, durante o seu reconhecimento como rei, a sua coroação, a sua unção, havia também a queima de determinados incensos. No santuário, no Antigo Testamento, os sacerdotes também eram orientados por Deus, através de Moisés, ao tipo de incenso que tinham que oferecer diante de Deus. Então o incenso tinha um aspecto prático, como eu falei, que era ambientar toda a sala com um cheiro agradável, expulsando moscas. Tinha também um aspecto litúrgico, que era usado dentro do templo, dentro de santuário. E tinha um aspecto social e hierárquico, que o incenso também fazia parte do momento da coroação do rei. E o que nós podemos aprender de tudo isso para os dias em que vivemos? Eu quero ler mais um texto da Bíblia Sagrada, que tem a ver com cheiros, com aromas, com incenso, dessa vez do apóstolo Paulo, e tirar uma lição importante aqui. Eu vou ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 14 em diante, que diz assim, Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragância de seu conhecimento. Preste atenção nessa expressão que Paulo usa, exala em todo lugar a fragância de seu conhecimento. Em outras palavras, Paulo está fazendo uma comparação entre os crentes, entre os cristãos e os incensos da época. O incenso ou o incensário também eram objetos muito caros, muito valiosos, dispendiciosos, ao mesmo tempo importantes para a liturgia, para a consagração do rei, como eu falei, para o ambiente festeiro. Se você chegasse na casa de um rico cidadão romano e não tivesse ali um bom cheiro de incenso na sala, aguardando os convidados, era algo tão terrível como chegar num lugar para jantar e não ter um lavabo para que você possa higienizar as mãos. Percebeu? Mas Paulo continua dizendo, Porque para Deus, somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. O aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo, ou seja, aqueles que estão aceitando a mensagem e aqueles que a estão rejeitando. Para estes, estes que perecem, somos cheiros de morte, para aqueles, fragância de vida. Deixe-me explicar isso para você. No original grego está um pouquinho diferente da tradução aqui. Eu estou lendo aqui a Bíblia, a nova versão internacional. E a nova versão internacional, para atualizar melhor o texto, só colocou assim, Somos cheiros de morte, cheiro de morte, ou somos para aqueles, fragância de vida. Só que no original grego está de uma forma propositadamente pleonástica. Somos cheiros de morte para morte, cheiros de vida para vida. E existe um segredo nessa expressão idiomática aqui usada por Paulo. Eu vou falar com você qual é. Durante as guerras romanas, quando havia guerras, e o exército romano voltava vitorioso, caminhando pelas cidades de Roma, havia um processual, geralmente em homenagem ao imperador, e nesse processual, o exército, com os seus vitoriosos, também com as famílias dos vitoriosos, e também com os prisioneiros de guerra, passavam por uma construção que os romanos chamavam de Arco do Triunfo. Se você já viajou para a Itália, já viu em Roma os vários Arcos do Triunfo que tem lá, Arco do Triunfo de Tito, Arco do Triunfo de Constantino, era realmente um portal, um portal com um arco, e o exército passava por ele. E ao o exército passar por esse arco, a multidão que estava vendo aquele processual, aquela parada militar, começavam a aplaudir, a sobiar, jogar flores neles. E junto nesse processual tinha, como eu falei, as famílias daqueles que estavam ali no exército, as viúvas daqueles que morreram em combate. Alguns soldados vinham mancando porque machucaram no combate, outros vinham inteiros, sobreviveram ilesos à batalha, mas vinham vitoriosos, cada um carregando o símbolo da sua vitória, muitos com palmas na mão. E juntos desses também havia dois grupos. O grupo dos prisioneiros, que depois daquela parada seriam mortos, impiedosamente mortos, e um grupo de pessoas que ficavam jogando perfume na multidão. E outros, além de jogarem perfume, também ficavam com incensos na mão para que todos pudessem sentir aquele aroma de vitória. Agora, olha que interessante. O mesmo cheiro agradável, o perfume do vencedor, era, para os perdedores, um cheiro de morte. O mesmo cheiro. Para uns, cheiro de vida para a vida, porque eles saíram vitoriosos da batalha. Para outros, cheiro de morte para morte, porque eles iriam ser executados após aquela parábola, aquela parada. Então, o que Paulo está fazendo aqui, uma comparação, é que depois da batalha desse mundo, da batalha cósmica, do bem contra o mal, o grande conflito entre a luz e as trevas, aqueles vitoriosos que estiverem com Cristo, à semelhança dos vitoriosos romanos, sentirão um cheiro, um cheiro agradável, que para os salvos, será cheiro de vida para a vida. E para aqueles que se perderem e forem condenados, cheiro de morte para morte. Então, por isso que Paulo falou, mas quem está capacitado para tanto, para distinguir hoje, quem é o verdadeiro vencedor e o verdadeiro perdedor? Porque, na maneira como Paulo escreve, ele coloca, porque para muitos, nós somos cheiros de morte para morte. Porque Paulo viu seus companheiros sendo jogados à sentença de morte, por decreto de Nero, por decreto de Herodes. Paulo mesmo tinha sua vida constantemente colocada em risco. Aliás, ele terminaria o seu ministério sendo decapitado como mártir em Cristo Jesus. Então, quem via a execução dos cristãos, entendiam que esse cheiro, esse aroma que ficava nas paradas militares, que ficava também nos teatros romanos, nas arenas, nos rodeons, enfim, esse incenso para os cristãos era de morte, porque eles estavam sendo executados por sua fé. Mas Paulo fala, não julgue do lado de cada eternidade, não. Não julgue. Ao contrário de muitos que, ao contrário de muitos, nós não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Então, vamos continuar sentindo o cheiro. Mas eu posso garantir para você, aquele perfume, para quem estiver em Cristo, será apenas cheiro de vida para a vida. Agora, quem não estiver em Cristo, será um cheiro de morte para a morte. pense nisso. Se você gostou desse conteúdo aqui, eu tenho uma novidade para você. Nós temos um aplicativo da Bíblia Comentada, e é fácil baixar para o seu celular. Você pode acessar esse aplicativo, tem muito mais material didático ali, muito mais comentário bíblico. O próprio curso, sua Bíblia Comentada está nesse aplicativo. É gratuito. É só baixar o aplicativo, tá bem? E lá você tem materiais dentro dele que são pagos, outros não são pagos. Mas tem muita coisa para você poder navegar no estudo da palavra de Deus aí. Ah, onde é que você baixa o aplicativo? É simples. Se você tem um iPhone, você vai no Apple Store e procura ali, a Bíblia Comentada. Se você usa outro tipo de smartphone, você pode ir ali no Play Store e você baixa também o mesmo aplicativo. E aí é só divertir, é só estudar a palavra de Deus com profundidade. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.